A Gol Linhas Aéreas iniciou as vendas dos comentados voos entre Juazeiro do Norte e Brasília. Os voos se iniciarão no dia 12 de fevereiro de 2024, no trecho Brasília-Cariri. As idas para Brasília serão inicialmente às terças e quartas, a partir do dia 13 de fevereiro. A partir do dia 20 de fevereiro, as operações deixam de ser duas vezes por semana e passam a ser quatro vezes por semana. Com saídas à Brasília, às terças, quartas, sextas e domingos. Os retornos para o Cariri serão às segundas, terças, quintas e sábados. Os voos são fruto de negociações entre o governo do estado e a Gol Linhas Aéreas. E tem as vendas iniciadas com alguns meses de atraso, desde aquele anúncio inicial em junho passado, quando foram comentados os voos, inclusive, de Fortaleza para Bogotá. Assim, de Juazeiro do Norte, a Gol permitirá voos para São Paulo, Guarulhos e Brasília. Dois grandes hubs da Gol Linhas Aéreas. De Brasília, abrem-se oportunidades, inclusive, para conexões rápidas para Miami e Orlando, destino na Flórida. Mais heel importantes! A video da tenemos que sayons!